E aí galera, beleza? Estou aqui pra fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje vou estar te mostrando 3 addons lá do Minecraft Ultimato que você pode estar colocando no seu Minecraft PE. Ou seja, vou estar trazendo pra vocês 3 addons que os caras usam lá no Minecraft Ultimato aqui pro nosso Minecraft PE. Então tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo aqui que tá muito da hora mesmo, beleza? Vou te mostrar todos esses addons durante o vídeo, então não tira o olho da tela, certo? E mano, cortei o cabelo, cabelinho na régua, tá ligado? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Legulei, 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 legulei. E bora pro vídeo, bora pro vídeo galera. Então galera, ignora esse começo aí, meu Deus do céu, cada dia fica pior, véi. Mas enfim, é o seguinte galera, o que a gente vai fazer? Primeiramente eu tô com esses efeitos aqui que não tem nada a ver com o addon, beleza? Nem sei porque que eu tô, véi. De um outro addon que eu tava aqui. E pra você pegar os itens desse primeiro addon aqui, você vai vir e vai escrever barra function, beleza? Barra function, escreve exatamente como tá ali, senão não vai ir, né? E aí, você vai escrever o nome do addon, que é esse daqui ó, actuali, com dois L's, beleza? Actuali additions. Aí você coloca aqui um underline e escreve additions, beleza? Ok. Aí você vai aqui colocar um enter e você vai receber tudo isso daqui de item, galera. Muita coisa mesmo, beleza? Então aqui a gente tem vários itens de várias coisas. Por exemplo, tem de esmeralda aqui ó, tem a picareta de esmeralda, tem uma chá de esmeralda, tem a enxada de esmeralda, tem a pá de esmeralda. E aí tem essa esmeralda crystal aqui, que mano, isso daqui é muito da hora, tá ligado? Tem novas comidas também, como a baguete aqui e esse cheese, que é o queijo. E mano, eu acho que eu nem recebi tudo que vem nesse addon, tá ligado? Aqui vem muita coisa mesmo. Ó, tem várias novas coisas de esmeralda aqui e tudo mais. Tem esse aiote de diamante também. Tem várias coisas novas aqui, tá ligado? E aí vocês podem aí tá testando. E tem até a faca, mano, as ideias. Do nada a faca, cara. Tem aqui a parte de baixo e a parte de cima da faca. Todas essas coisas que vocês estão vendo aqui são craftáveis, ok? Então fiquem tranquilos quanto a isso. E mano, vamos testar isso aqui, né? Será que dá certo, véi? Ó, eu primeiramente... É, vamos continuar com esses efeitos que eu já tô. Aí galera, ó, é só chegar perto da madeira que você já consegue quebrar ela, né? No caso, galera. Ó, tu chega perto aqui da madeira e ela quebra automaticamente, tá ligado? É só você passar aqui nas árvores, véi, que você vai quebrando tudo rapidão. E como vocês sabem, lá no Minecraft Ultimato tem várias coisas novas, né? Então, ó, olha aí galera, ó, quebrando. Tem várias coisas novas, né? De esmeralda, de várias coisas. Dá pra fazer vários itens de vários minérios. E aí você vai poder ter isso no seu Minecraft também, cara. Com esse addon aqui, beleza? É só você chegar perto aqui, ó. Já quebrou. Agora, com a picareta deve ser a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui essa pá. Olha, galera, olha como destrói rápido. Meu Deus do céu. Destrói muito rápido, véi. Deixa eu descer aqui embaixo. Pra gente poder fazer a mesma coisa. Só que com picareta, né, galera? Tá, deixa eu testar esse negócio aqui. Emerald Crystal Iot. Nossa, é como se fosse uma picareta mais forte, se eu não me engano, cara. E aí você pode aí tá craftando tudo isso daqui também, beleza? É muito da hora esse addon, ok? É basicamente essas coisas que são adicionadas aqui. E aí, mano, tem esse cheese aqui também. Queijo e baguete, né? Como vocês sabem. No Ultimato também. Eu acho que... Mano, eu não sei. Eu não sei ainda, mas eu acredito que tenha novas comidas lá. Então, aqui também tem... Sim, tem, galera. Tem fruta, tem um monte de coisa lá no Ultimato. Então, aqui também vai ter novas comidas, ó. O queijo dá pra você comer aqui. Dá pra comer a baguete também, ó. Só você vir aqui e comer. Muito da hora, né? E é basicamente isso. Tem diamante. Olha, o próprio diamante mesmo, galera. Esse negócio aqui também. Dalf. Dalf. Não sei o que é esse. Dalk. Não sei. Bom, vamos tirar isso aqui. Ok. Mano, eu quero testar essa faquinha. Eu quero testar essa faquinha. Será que dá pra cortar a baguete com a faca, mano? Não sei, galera. Mas seria da hora se eu tivesse como. Pra que serve isso daqui? Devem ser novos minérios, galera. Aqui é adicionado. Pra você fazer esses itens que eu tava utilizando agora. A pá, a picareta, a machado. Vai precisar encontrar esses novos minérios. Ou seja, são adicionados novos minérios aqui também. Então, isso é muito da hora, galera. Deixa eu testar essa faquinha aqui. Vou ter que sacrificar algum animal, velho. Sério. Vamos chegar aqui em algum animal pra gente testar, né? Essa nova faquinha. Porquinho, foi mal, cara. Ó, um, dois, três, quatro, meu Deus, cinco, seis. Nossa, ela é muito ruim, hein, galera? Não vale nem a pena você fazer uma faquinha aqui, porque ela demora muito pra matar o porquinho, cara. Deve ser a mesma coisa com qualquer outro mob aí, né? Com a vaca e tal, com a ovilha. É isso, galera. Então, esse foi o primeiro addon da nossa lista. Vamos pro próximo, galera. Então, galera, basicamente, o próximo addon que eu trago pra vocês aqui é um addon que vai simular o Tinkers lá do Minecraft Java, beleza? Então, mano, basicamente, o que você vai fazer? Quando você colocar o addon, né, você vai vir aqui e vai escrever barra function. Igual no outro que a gente fez. Ah, e no outro também tinha craftings. Se eu não me engano, velho, tinha até como craftar a Atomic... Sabe aquela Atomic Disassembler? Alguma coisa assim. Aquele item que ficou muito famoso lá no Stonkscraft e tudo mais. E tem no ultimato também, se eu não me engano? Então, só que aí eu não craftei com vocês, né? Mas eu acho que tem como, cara. Eu acredito que tenha como fazer o seguinte, velho. Vamos escrever aqui, ó. Assim que você escreve barra function, tem como você aqui pegar vários itens como o Tinkers Controlador de Fundição, Dreno da Fundição, Folha de Slime, Pedra de Forja, Slime Azul Congelado, Slime Roxo Congelado, Tanque de Fundição, Tijolo de Forja e Tronco de Slime, beleza? Vou pegar algumas dessas coisas aqui. Isso daqui serve pra você craftar vários... Acho que tem como craftar bota de slime, esses bagulhos, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui primeiramente esse controlador. E a gente coloca assim... Opa! E a gente termina de escrever aqui, ó. Controlador de Fundição, beleza? Daí a gente recebe um item aqui do Tinkers, né, galera? Como vocês estão percebendo aqui, eu não sei muito como é que funciona, mas aí vocês que sabem mais, podem aí tá utilizando esses itens aqui, né? Então tem o controlador de fundição. Aí se você vier aqui e continuar escrevendo, tem mais coisas, né? Então você pode pegar item por item ou craftá-los também. Se vocês forem lá no canal do Criador, né? Que o Criador, basicamente, galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês, todos esses mods aqui que eu tô trazendo pra vocês... Esses mods não, né? Esses addons, eles têm criadores. E todos eles fizeram vídeos explicando. Se vocês forem lá, vocês vão saber os craftings. Eu não vou falar nesse vídeo aqui, até porque é um pouco complicadinho, véi. O vídeo ia ficar longão demais, tá ligado? Mas enfim, ó, controlador da fundição. A gente já tinha pegado isso? Ah não, agora a gente vai pegar o dreno da fundição, galera. Então a gente pegou esse outro aqui, ó, que é o dreno da fundição, beleza? E aí, mano, vocês podem tá pegando e fazendo tudo que vocês quiserem aqui no addon, beleza? Vamos colocar aqui de dia, pra eu mostrar pra vocês aqui, ó. De dia não, né? Sem ser chuva. Ok? Aí, galera, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, todos esses addons aqui, eles têm criadores, beleza? Então os criadores, eu vou dar os créditos agora pros caras. Se vocês forem no canal dos caras, eles vão ensinar pra vocês como é que faz pra fazer aí o... Pra fazer, basicamente, né, os itens, craftar e tudo mais. Então aqui a gente tem o Tinkers, né, que é o que eu tô usando, feito pelo Dennis Craft, beleza? Depois vocês podem ir lá. E eu também ia mostrar esse outro addon pra vocês aqui, só que ele não tá funcionando, galera. Pelo menos nessa versão que eu tô, não. Mano, 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 esses caras que passam de moto aí na rua, eles são meus amigos, velho. Meus amigos, pra não falar outra coisa, tá ligado? Como eu tenho raiva desses caras, meu Deus do céu. É todo vídeo, cara. Mano, eles não faltam. E o pior é que é só quando eu tô gravando, galera. Mas enfim, vocês já tiveram uma ideia aqui de alguns desses itens que tem nesse addon que simula o Tinkers aqui no nosso Minecraft API, né? Tem muito mais itens que eu não mostrei pra vocês, como vocês viram lá. Vocês podem pegar pelo barra function e fazer o crafting, ok? Então vocês podem explorar esse addon também. E agora, galera, eu vou tá mostrando pra vocês o terceiro, não menos importante addon aqui dessa lista, desse vídeo. Se você tá gostando do vídeo, tá gostando desses addons que eu tô trazendo pra vocês, que adiciona novos itens, itens de esmeralda, novos minérios, novas comidas, agora o Tinkers também. Ah, se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais vídeos como esse de addons, de pack de addons aqui, mod packs também, do Minecraft Ultimato pro canal. Então se inscreva pra você ver mais vídeos como esse. Vai ter vídeo todos os dias pra você, quer dizer, tem vídeo todos os dias pra você. Então aqui você não fica sem conteúdo. Todo dia vídeo de Minecraft API, então se você gosta de Minecraft API, você vai adorar o canal, beleza? Você não vai se arrepender de se inscrever aqui. Muito bem-vindo ou bem-vinda, todo mundo que clica no botão inscrever, se vira automaticamente um mito ou uma mita, então venha fazer parte da família, ok? E se você tá gostando desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos aqui de pack de addons, ou top 3 addons, top 5 addons, do Minecraft Ultimato para o nosso Minecraft PE, já vai deixando o seu like aí embaixo também, porque o seu like, o seu like mesmo, vai mostrar pra mim se eu vou trazer mais vídeos como esse ou não, beleza? Se tiver bastante like, eu trago, se não tiver, eu não trago. Então você tem que deixar o seu like aí pra você mostrar o seu apoio por esse estilo de vídeo no canal. Agora bora pro último e não menos importante addon aqui da lista. Bom, galera, o último addon aqui é um addon que vocês conhecem muito bem aqui no canal, beleza? Que eu trago várias vezes porque ele é realmente muito bom. Então, vocês sabem que lá no Minecraft Ultimato, os caras, quando começam lá e tudo mais, eles recebem uma pistolinha, né? Então, você tem como ter armas aqui no Minecraft PE também, beleza? E esse addon aqui realmente parece o do Java, velho, porque ele é muito bem feito, tem sons. Eu não vou mostrar os sons pra vocês, porque senão vai confundir com a música que eu boto no fundo, não vai dar certo. Mas eu já fiz um vídeo completo mostrando esse addon aqui no canal, então vai estar passando um card aí em cima. E, mano, é o seguinte, pra você pegar essas armas aqui que são adicionadas nesse addon, que é o Actual Guns, você vai vir aqui no chat e tu vai escrever barra function, se eu não me engano, o mesmo comando que a gente tava usando pros outros, beleza? E aí, você tem como pegar aqui, ó, várias, várias, mano. Tem a M4A1, P90, Barret, AWP, M3, várias, mano. Tem muitas mesmo, tá ligado? Mas eu vou pegar aqui alguma. Eu queria pegar uma pistola, velho, mas eu acho que não... Vou mostrar pra vocês que é igual ao do PC, tá ligado? Mas eu não acho que não vai ter. Deixa eu testar aqui se tem. Bom, galera, vou ser sincero com vocês. Eu não tô conseguindo pegar aqui as armas, beleza? Eu tô colocando, tipo, o comando errado, mas vai estar passando aí uma imagem. Algumas imagens, né? Provavelmente um vídeo. A última versão do addon que eu testei aqui no canal e tava dando tudo certinho. Então vocês podem perceber aí, pelas imagens, né? Pelo vídeo e tudo mais, que tá tudo certinho, velho. É muito legal mesmo. Esse addon é muito bom. Tem a animação de você recarregando, tem a animação de você atirar e tudo mais. De mira e tudo mais. Só que eu não vou estar conseguindo mostrar pra vocês agora por causa que eu não tô conseguindo pegar aqui os itens, beleza? Mas aí vocês já viram aí que é bem legal. O download vai estar na descrição de todos os addons que eu falei aqui nesse vídeo, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu pra ele também ver esses addons... Pra ele ver e instalar esses addons aí do Minecraft Ultimato no Minecraft IP dele também. Porque, galera, quando a gente chegar a 300 mil inscritos, que tá muito pertinho, eu vou estar trocando a cor do meu boné aqui na skin, beleza? Então se você quer saber mais rápido ainda qual que vai ser a próxima cor do boné do Meet, já compartilha com o seu amigo e pede pra ele se inscrever aqui no canal. Tamo junto, galera. Só não se esqueça, Jesus te ama, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!